Vocês viram esses dias, Jair Bolsonaro com Ricardo Nunes em um evento. Teve gente que interpretou que a postura era meio tímida demais ali, tanto do candidato quanto do ex-presidente, mas pelo menos ele estava presente. E eu acabei de ouvir aqui que chove muito na capital federal neste momento, é isso, Gabriela Veras? Então vamos rapidíssimo. Nossa senhora! Não, peraí, Gabriela, se você me disser que não dá certo, que está chovendo demais, que já molhou metade da barra da calça, você me avisa, hein, que a gente vai para outra coisa aqui. O que Gabriela Veras vem contar para a gente? Olha só como está o céu de Brasília, inclusive, que o presidente Lula não deve vir a São Paulo para as eleições. Ou seja, mais uma informação aí sensível para a campanha de Guilherme Boulos, Gabriela. Oi, Elisa, um ótimo dia para você, bom dia a todos que estão por aqui na nossa companhia, como vocês estão vendo, chove muito aqui na capital federal neste momento, inclusive informação de momento também já da equipe médica do presidente Lula. A gente está fazendo essa portaria aqui em frente ao hospital que ele está sendo atendido. O presidente Lula já chegou aqui, vai passar por uma bateria de exames, exatamente para acompanhar a situação dele, né, o quadro de saúde dele, ele que passou aí por um acidente doméstico no último sábado, no último fim de semana, que levou aí ao cancelamento de uma série de compromissos. Não foi mais à Rússia e também não vai mais viajar para São Paulo. Tinha, assim, uma expectativa de que ele fosse, mas ele decidiu não ir exatamente por conta desses pedidos médicos, de se resguardar neste primeiro momento para que ele fosse acompanhado de perto pela equipe para saber como é que está exatamente o quadro de saúde dele. Haveria ali a expectativa de que ele fizesse atos de campanha com o Guilherme Boulos já amanhã, no sábado, e também votasse no domingo. Mas nenhuma das duas coisas, portanto, vai acontecer, Elisa. Então, vamos lá.